Oi pessoal, o vídeo de hoje é um react do primeiro capítulo da minissérie o som e a sílaba de Miguel Falabella Eu não vou conseguir Por que colocar todas as mentes em uma única caixa? Essa nossa reação diz muito, até uma vez eu fui numa palestra que o palestrante falou assim Quando a gente não tem reação, que vem o silêncio para elaborar aquilo é o maior aplauso que tem Então Miguel, fique com esse nosso aplauso que a gente está muito emotivo Aliás, seu sonho sempre foi conhecer o Miguel, né mamãe? Conta pra gente o que você achou então de o som e a sílaba, depois eu também quero dar meus palpites O nosso primeiro contato foi em agosto de 2018, quando a peça esteve em Belo Horizonte Na época eu já fiquei muito mexida, já não consegui fazer a selfie A Alessandra Maestrina já pegou o celular e já fez a selfie, já resolveu tudo Eu não consegui fazer a selfie, eu não consegui ficar perto dela Eu fiquei assim, eu, Sofia e a Raquel Romano, sei lá A saudosa Raquel Romano e a minha avó Irene Isso, então eu já fui impactada com a peça O seriado começou agora também em agosto de 2024 e eu estava doida pra ver Vendo o primeiro episódio, ele mexe muito porque, primeiro Você viu muitos gatilhos É uma mulher falando do autismo nível 1 E aí eu me vi nela e me vi camuflando, tem um momento em que ela fala assim Eu estou tentando me comportar como neurotípica E aí eu me vi nela porque eu também tentei E pela expressão da atriz, da Alessandra, você via todo o sofrimento que aquilo significava Para uma pessoa atípica tentando incorporar um comportamento dito normal É muito interessante a interpretação da Alessandra nessa série Porque como ela não cai num estereótipo fácil de autista Mesmo nível 1 de suporte, que é aquele gênio esquisitíssimo Mas ela tem um quê desse estereótipo Que precisa para as pessoas neurotípicas que não tem o contato habitual com autismo Entenderem que é uma personagem autista Então é muito interessante o trabalho corporal mesmo que ela faz A postura, eu e minha mãe, toda hora agora estamos nos vendo nossa postura Porque a gente tem uma tendência a ficar assim, igual a personagem da série É muito bacana esse cuidado que a gente vê em cada detalhe E que ressoa então na interpretação da Alessandra Mastrellini Na peça, ela não tinha um irmão Mas tinha... Aliás, eu não lembro quando ela estava lá Eu não lembro detalhes Eu não me lembro da figura do irmão Também não Mas nessa peça me chamou a figura do irmão Porque ele vai ali Quanto ano para a mulher dele Onde que está a estranheza toda que ela A mulher dele, quando estranha, ela fica agressiva com a cunhada Que é, no caso, a Alessandra E aí ele vai Olha, mudança de rotina é difícil Fica muito ociosa quando tem uma novidade Eu me vi, via várias outras autistas Vários outros autistas também Que eu conheço nessa relação entre... Geralmente são os pais, né? Mas que aí aparece na figura do irmão e da... E da cunhada Sim Eu me vi muito nisso Do quanto que a pessoa... Ela tem áreas de vilã e de ameaça para a gente até Porque ela fica muito... Até o elogio, quando a gente confia na intenção do coração Até o elogio pega mal, não tem isso Eu lembro muito uma pessoa que passou na nossa vida Uma mãe Que os elogios dela, minha mãe não percebi isso Porque ela era autista Os elogios dela, na verdade, eram críticas disfarçadas de elogio Então tem muito isso nessa personagem também Talvez você esteja me rejeitando Porque eu te desperto a lembrança da sua filha Sua hora acabou, Sara O momento que mexe muito comigo É que a Alessandra, ela faz uma autista Então aparece no momento da vida dela quando criança E ela ouve ópera desde sempre E então, ela foi se aprofundando nisso Foi estudando, virou autodidata E aí, quando finalmente ela vai ter um contato com a professora A cunhada dela, Débora, se não me falha a memória Vira e fala assim Não, mas olha, você podia tentar outra coisa Uma coisa concreta, um trabalho de verdade Ela quase fala isso E que as empresas hoje estão muito inclusivas Menosprezando até a questão da arte também Aí ela vira e fala Eu sou capaz demais E aí eu me lembrei Logo que eu me formei O meu primeiro, minha primeira formação Superior foi em relações públicas Em que o diretor administrativo Me tirou da diretoria que eu estava lá De contato com os clientes Para que eu fosse secretária dele Porque eu deveria começar por baixo E eu perguntei Por que que, como mulher Com determinadas características Inclusive, eu não sabia que eu era autista Para vocês, empresários É tão fácil dizer Comece de baixo Então, você diria isso para o engenheiro Para ele começar como servente de pedreiro De uma firma Para depois passar a ser o engenheiro da firma E falei com ele Eu não estou menosprezando O trabalho de secretária Até porque Ele falou assim Mas não pode te desprezar Eu estou te pedindo para servir Cafézinho e atender ao telefone E eu disse Então, você também não sabe O que uma secretária faz Eu não tenho competência Para fazer o trabalho da secretária Nossa, perfeita essa colocação E me lembrou muito a minha própria vida A minha trajetória Porque, assim Quando eu era adolescente Primeiro que o meu prognóstico Como eu já falei aqui Em outras oportunidades Era eu não teria oportunidade De chegar numa graduação Hoje eu estou no doutorado Vejo um só E me dá um gosto de vingança Gostoso mesmo isso, confesso Mas, não é só isso Quando eu estava na graduação Um psiquiatra chegou a falar comigo assim Prolonga a sua graduação ao máximo Eu não fiz isso Porque você não vai conseguir mais nada E logo eu já me dei o mestrado E depois o doutorado Ou seja Eu não sabia que era impossível Eu fui lá e fiz Mas tem outra coisa Que eu queria muito Que eu tivesse uma E eu tinha um diagnóstico Ao contrário da minha mãe Nessa experiência Que ela relatou específica Eu já tinha um diagnóstico E eu pensei assim Eu não vou ter emprego Isso você já Ainda é adolescente E aí um psicólogo Falou comigo assim Não, você vai Claro Servir um cafezinho Aí fala outras coisas E eu pensei assim Gente, imagina eu servir Num cafezinho Com esse tremor Nas mãos Quem toma muito remédio Vai derramar O cafezinho todo Vai ser um grande problema Foi o que eu pensei na época Então a gente vê que As pessoas limitam Não só os autistas Mas a experiência humana É uma série de rótulos estereótipos Que não são só rótulos estereótipos São quase que imposições No nosso dia a dia Nesse sentido A série tem Esse primeiro capítulo A gente vai resenhar Os próximos também Mas tem algumas coisas Que me tocaram muito Alguns momentos específicos Que eu gostaria de comentar aqui As crises As explicações No começo Eu nunca vi meu nome Tão grande E eu me identifiquei muito nisso Porque eu sempre tinha um sonho De ser uma escritora respeitada Eu escondi isso de mim Sabe Porque eu fui me camuflando Assim como a minha mãe Eu fui me camuflando Me mascarando tanto Que até o meu olhar Pra ficção Pra literatura de romances E tudo Eu fui perdendo E chegou um ponto Que eu pensei Eu vou escrever O que as pessoas querem Que eu escreva Ou vou escrever O que eu realmente Quero escrever E acho que pode Contribuir pra uma sociedade melhor Eu nunca me vendi Nesse sentido E não quero nunca Ter que passar por isso Eu quero que os meus livros Tenham um car De inovação De acordo com a pessoa Que eu sou E com o que eu quero comunicar Então me tocou muito E outra cena Que Essa Eu até falei com a minha mãe Mas mãe Vamos ficar um tempinho Só pensando mesmo Porque eu estou muito mexida Foi uma cena Que ela falou Com a Nova professora Papel da Mirna Rubim Que Que Uma pessoa com autismo Ela Ela precisa Apenas de duas coisas Na vida Um trabalho E alguém que lhe ame E isso me tocou muito Porque é muito verdade É uma sensibilidade Somente de um não autista No caso do Miguel Perceber E se traduzir Como só um artista Mesmo Poderia fazer É sensacional Mas depois disso Ela fala Mas eu não estou te pedindo Que me ame Eu estou te pedindo Que me estenda a mão E isso também me tocou muito Porque Eu só cheguei Nesse ponto de doutorando Não é porque Eu sou incrível Eu sou maravilhosa Não É também Ah não sei Talvez eu não seja Tão quanto eu poderia Mas porque teve pessoas Que me estenderam A mão A minha mãe Com certeza É uma delas Mas outras pessoas Algumas até típicas mesmo O professor Maurício Da minha graduação Maurício Guilherme Silva Júnior Que eu sempre cito Como um exemplo De educador humanista Amo demais Teve pessoas Que tiveram esse papel E a única vez O único lugar Que eu não fui incluída De verdade Eu lembro De uma A minha orientadora Nessa universidade federal A UFMG Ela foi o único lugar Em que eu não fui Incluída de verdade Embora lá Eles se gabem De serem muito inclusivos No discurso E tudo mais E eu lembro Que a minha orientadora Uma especialista Em acessibilidade afetiva Nem acessibilidade afetiva Ela falou assim Um dia que eu estive muito mal E corri perco de vida Eu não vou salvar Os que se recusam a receber E eu pensei assim Como assim? Mas eu não estou recusando nada Eu quero melhorar Eu ainda estou com gás Eu ainda estou com sonhos Eu ainda estou com desejos Essa mulher está sempre me cortando Porque do lugar de Salvador Ela acha que pode fazer isso Isso é muito cruel Isso é invasivo Num nível De violência mesmo E foi nesse momento Que eu percebi Que muitas pessoas Que trabalham com inclusão Trabalham Tecem discursos Narrativas São vitoriosas Algumas questões Mas quando a vida Ou as pessoas Lhes cobram Efetivamente a inclusão Se não for do jeito Pré-determinado por eles Eles não incluem Vai incluir De acordo O que eles pensam Que é inclusão No caso da Sofia Eu percebi Poxa Essa pessoa Finalmente teve Na vida dela A oportunidade De conhecer alguém Que precisa ser Olhada para verificar Como poderá ser incluída Mas como a Sofia Não encaixou Na visão Que ela tinha De inclusão Ela se deu o direito De pensar Eu não tenho que salvar Todo mundo Então quando chegou nisso Eu não vou salvar Todas as pessoas Porque a pessoa Não quer ser salva Não Ela não salvou Todas as pessoas Porque ela não quer conhecer Como salvar As pessoas Em particular Cada pessoa Ou é uma pessoa Muito triste Essa situação Me dói muito O que essa pessoa Fez Sabe E assim Ela É uma coisa As pessoas Podem ser diferentes Tudo bem A pessoa ser diferente Desde que o diferente Não fique na minha frente E não Me conteste Ele está lá Só para validar O que eu quero Isso é muito triste E eu trago isso Peço desculpa Se eu estou estendendo demais Mamã Eu só quero que eu estou gravando As coisas Que eu não quero perder Algumas coisinhas Que eu quero falar Mas é porque Ele me move Acho que seria também Uma violência cortar Eu nunca falo sobre isso De eu poder falar Não poder falar isso Nesse vídeo Sabe Então assim Não tem intenção Minha filha Peço desculpa Não Tranquilo No fundo do meu coração Está perdoada Linda Mas É porque Isso realmente Mexe muito comigo E eu ia concluir E não consegui Pode falar Mamã A Sofia disse Que pessoas assim Precisam de É quem estenda a mão E as ame E aí eu não sei No sentido de quando Você vai conhecer Uma pessoa Você se quiser Criar uma conexão Você tem que Observar muito A pessoa E quando a gente Tem um filho Diferente Um filho Neurodivergente Por vezes A gente não observa Esse filho Tão bem E fica tentando Encaixar Nos modelos Que a gente Já trouxe Desde que a gente Pensou em ser mãe Talvez lá na adolescência Saara 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 Não sei Como lidar com isso E já que você tocou Nessa coisa de filho Pensando Agora Invertendo um pouco A situação No lugar de filha Para a mãe Teve um momento Nessa série Que eu lembrei Tanto de você Não é mais Tanto Que parecia Que era a sua história E não é porque Tem uma personagem Que a mãe chama Selva Não Que é a mãe Bela Aliás Eu tenho certeza Que o Miguel Falabela Colocou o nome de Selva Na mãe dela Embora aquela mãe Seja muito diferente De mim Ai fisicamente Eu queria ser Mais parecida Bom Eu tenho certeza Que foi uma homenagem A mim Ai ela chama Não disse não Ela chama Selva Por minha causa Ah deixa eu pensar Assim O que é que tem Mas você sabe Então eu já falei Que não é por causa Da Selva Mas você sabe Por que eu lembrei De você Em qual senhora Foi quando ela Chega com uma hora De antecedência Para a aula A gente disse A cara da minha Vai chegar com uma hora De antecedência Nas coisas Mas a Sofia me cutucou E de muitos autistas Dessa pontualidade Às avessas A Sofia me cutucou Eu falei assim Tá vendo Sofia Ela explicou direitinho Ela falou Eu gosto de chegar Bem antes Porque eu me sinto Mais tranquila Minha mente se acalma Porque eu sei Quando der o horário Eu estarei lá É isso Então a gente vê Por aí Que a arte Ela não tem o dever Nem o papel Nem o poder Como a gente acredita De doutrinar Ou de impor algo Para as pessoas Nesse sentido De imposição Mas ela tem o papel De não se convidar A pensar diferente Por isso A arte Para mim É a melhor forma De educação No sentido Que ela passa Pelos afetos E a gente realmente Um trajeto É porque a gente Não está lá Para aprender Mas a gente aprende Muito nesse processo Eu realmente Estou encantada Com esse primeiro Capítulo de Som e a Silva E eu falei Com a minha mãe Mamãe Sei que você é autista Sei que você tem Que é foco Que você vai querer Assistir tudo de uma vez Mas a gente tem Que degustar um pouco Porque é muito gatilho Junto e muita emoção Muita admiração Muita coisa que vem Junto com essa série É um mar de afetos No melhor sentido da palavra Muito obrigada Mirna, Alessandra, Miguel Que trabalho incrível E uma coisa que eu amei É que o Miguel Tendo escrito a peça E a Alessandra Interpretando a Sara Eles não fazem chamada Nem para a peça Nem para o seriado Tendo uma das tags Ou palavra principal lá O autismo Eles falam de pessoas Pessoas e suas especificidades Nossa, isso é perfeito Porque vai muito ao encontro Do que eu estava pensando também A gente não precisa de uma série Para ensinar a gente Como que é o autista E como tratar Isso a gente já deve ter real A gente precisa de uma série Para nos fazer refletir O que nós estamos fazendo Com os autistas E se divertir também Se emocionar Porque a arte é para isso também A gente precisa disso Muito obrigada Um grande beijo E até mais Rumo ao segundo episódio Rai